A pensão de bebês e a pensão de biodiversidade e orfandade, por favor, adaptar ao aumento do índice de preços de consumo. E para isso, nós temos que tomar em consideração com o índice de preços de consumo a desenvolver desde 1 de setembro de 2017 para 31 de agosto de 2018. Então, a base de desenvolvimento aí vai poder determinar se por bem um aumento de pensão. A situação está que durante o período de 1 de setembro de 2017 para 31 de agosto de 2018, o índice de preços de consumo aumenta. Ela aumenta, se me equivocar, mais ou menos uns 5%. Então, é o momento em que nós estamos evaluando esse sistema, a proteção para o futuro, que é um aumento que eu considero responsável, é o momento aqui não, para quem é pensionado. E também nós estamos tomando a conta também, que agora é a adaptação também com o outro lugar, entre outros, tem reparados e todos lá, entrando em 1 de julho, com parte para compensar o aumento do índice de consumo do período mencionado. E agora nós estamos evaluando esse sistema, nós estamos proponendo ao governo para aumentar a pensão de bebê para solteiro com 25 florins e para a pessoa que não casar, com 42 florins. Então, está agora, com a pensão de aumentar, o governo está em acordo com a proposição, e então fica agora com o entrante 1 de janeuário de 2019, a pensão de bebê para solteiro, está em 1.132, a pensão para casar, para pareja, está em 1.906 florins, e a pareja não está recebida a pensão dividida entre 2, cada um loja é o máximo de 953 florins. Então, você pode depender, sim, se você tem pensão completa ou não, mas o sumo não é como mencionado, está em pensão completa. Então, nós estamos procurando para manter o poder de compra da pensão, e nós temos, mesmo, nós estamos começando aqui junto com os reparados dos slag, com o entrante 1 de juli, a dão 25 florins na solteiro, e se você pode casar, você pode dar 50 florins. O que significa, agora, que nós grandes, dentro do período, aqui nós iremos, a entrada aumenta com 50 florins para solteiro, 92 para pareja. E isso ajuda a manter o poder de compra de nós grandes.